Música Cirurgia Pai Cirurgia Pai Cirurgia Pai Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver Pode notar aqui as coisas Depois não para Não vai não Ela também foi meia hora Não quer ver Não quer ver Nada A pop estava sentindo uma dor Ela tinha tomado hoje um remédio É É Não vai ficar 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 É legal É legal É legal É legal É legal O que é africa O que é africa É legal É legal É legal